Coé rapaziada, tamo aqui num joguinho diferente de flash né mano Se chama Attack of the Evil Bunny Empire Que é basicamente o seguinte mano, o objetivo é eu ter que botar um monte de arminha Pra destruir a ameaça máxima que é os coelhos mano, sim coelhos Tá, começou aqui, tá bem alto aqui, pera lá Tá, eu posso vir aqui no shop, posso botar uma torretinha, vou botar uma bem aqui no começo né Bota aqui então, beleza, vai vir aí os coelhinhos daqui a pouco né, deixa eu ver Ó, wave 1, beleza, tá vindo aí ó, ok, vai tomar, ok, 10zinho E o esquema é você ficar fazendo isso aí, tá ligado, o máximo é até a 20 Vamos ver se eu consigo zerar isso aqui então, vamos lá Wave 2, já posso ir comprando né, posso ir comprando, beleza Vou botar aqui uma, um spike, um espinho no caso, tá ligado, calma, começou a passar, pera lá Deixa eu botar aqui mais uma torretinha então, pera lá, não tá indo Ó, aqui assim, é, não deu pra pegar, tomei um daninho, tá bom Calma aí então, já achei que tinha como, ah, tem como pausar assim, só clicar aqui, beleza Deixa eu pegar aqui então outro espinho, vou botar ele mais ou menos aqui assim ó, beleza Já estamos na wave 3, maravilha, tá segurando, tá segurando Agora tá vindo os coelhinhos mais fortes, tá ligado Vamos aí, tá rendendo, wave 4, deixa eu ver aqui outro item Vou comprar aqui outro torretinho e botar bem aqui no início, beleza Tá indo, tá indo, ok, tô quase 500, vou pegar agora, beleza Ice gun, mano, bota bem aqui, deixa eu ver Aqui assim ó, vai pegar, é, bem atrás também, cara, vai que passa algum Isso aqui não tô fazendo nada por enquanto Ah tá, o bagulho aqui congela, ah tá, isso aqui é bom hein Os bichinhos não sabem nem andar direito, beleza Tá indo, tá indo, beleza, wave 6, tô cheio da grande de novo, calma lá Vou botar aqui mais um spike, bem aqui assim ó, pode ser, pera, não foi Aqui ó, beleza, agora tem uns coelhinhos, ih coelhinho que voa, velho Não sabia que tinha isso, calma aí então Deixa eu conseguir esse pau, vamos ver, tá indo ainda Tem mais uma graninha, mais uma ice gun Vou botar ela aqui assim, pera aí Aqui assim, beleza Ó, tá indo de boa, só matou aqui os 3, ó Já tô com uma graninha boa, deixa eu ver aqui Mais uma torreta, vou botar mais uma aqui em cima, né Cara, vai parar esses laranjinhas aí Tá indo, mano, ok Ok, 2k e 700 Deixa eu ver aqui ó, mais um balser O que será que é isso, velho? Ah, ela pega infinito, será? Não entendi, ela tem alcance infinito Deixa eu botar aqui então, vamos ver Não sei o que esse bagulho faz, cara Por enquanto não foi tanto demais Ok, deixa eu ir então Deixa eu ver aqui ó, louds and enemies Ah, tá, ah, se alguém tocar em mim, acontece alguma coisa pelo visto Tudo bem então, eu botei no lugar bem ruim, né Aí tá bom então, eu posso vender? Acho que não consigo vender, é Tá bom então, começou a passar bicho, pera lá Calma, segura aí rapaziada, ai meu Deus Bate aí torretinha, não deu, nossa, tá dando dano nenhum isso aqui Pera aí então, mano, ai meu Deus Bota uma torretinha aqui assim, ó, vai Pera, pera, pera aqui assim, beleza Agora eu acho que dá pra segurar Começou a complicar agora, hein Wave 9, bora lá Tá, agora eu acho que já vai segurar um pouquinho mais Deixa eu ver aqui o shopping de novo Agora tá tudo caro, velho Ah não Com essa parodia aqui era pra me agitar, mas eu botei no lugar muito ruim, velho Aqui não pega, aqui não vai nenhum coelhinho, tá ligado? Calma aí, segura, segura Não vai dar pra segurar, não Droga Calma aí, calma aí Vou botar mais uma ice gun então Botar bem aqui em cima Bota aqui assim Belezinha, belezinha Wave 10 Eu tô precisando de mais dinheiro, cara Tem que vir mais dinheiro pra mim Deixa eu ver aqui como é que tá a situação Ó, com 8k eu boto mais outro spike Mas acho que não tá rendendo botar outro não, né, cara? Um Bowser com 10 Eu acho que é melhor comprar Mas tem um de 13 que também parece interessante Ele dropa, ele tá com umas explosões Não sei se vai render muito bem, vamos descobrir O problema é que precisa de muito dinheiro, tá ligado? Mas tá segurando por enquanto agora, pelo menos Ó, agora vai vir os, é, é, verdinho, cara O que será que faz isso aí? Deve ser alguns rápidos, talvez Deixa eu ver, ó Ah, eles são invisíveis, velho Nossa, como é que eu paro isso então? Ah tá, eles são invisíveis só por um tempo, só Eles dão 2k pelo menos, ok Tá, segura isso aí, ok Putz, mano Tá, eu vou segurar aqui então pra pegar 13k Peguei Tá, eu vou botar no início Eu vou botar bem aqui assim no meio, ó Pode ser Tá, ok Ah, ele tá com umas bombinhas, tá bom É, quem estiver embaixo vai tomar um danasso Mas não é muito bom parar os voadores, né? Vou botar outro Bowser bem aqui assim, cara Vamos ver o que ele faz Ah, ele afasta quem estiver perto dele Ah, esse aí vai ser da hora Ok, para ele, para ele Pelo amor de Deus, para ele Boa, parou Tô meio fraco ainda, cara Eu quero ver esse arrow canal aqui, cara Ele atira um monte de flecha doida Vamos ver Ih, começou a passar bicho, véi Ah, não É os verdinhos, cara Esses aí vai ser complicado Nossa, não deu pra... Nossa, eles ficam invisíveis muitas vezes, véi Ah, não Pera aí, pera aí Para eles, para eles Isso aí Calma Calma Isso Começou a parar agora Começou um daninho baixo Então eu tô de boa ainda Tô com 24 mil Deixa eu ver aqui o preço dele 45, vixi, mano Tá, calma lá então Vamos aí Parou Eu espero que vale a pena, né? Mas se bem que eu posso ir botando outras torretas enquanto isso, né? Ah, mas se bem que são muito caras ainda, cara 30k e 20k Deixa quieto Por enquanto eu vou deixar quieto Eu vou focar no outro bagulho mesmo Já tô na wave 13, pelo menos Tá Ok Perdinhos Para ele, por favor Isso E agora veio um monte, mano Nossa Calma, calma Parou, parou, parou Não parou Meu Deus, cara Segura aí então Tô quase pegando o dinheiro certo Calma lá Eles não tão matando, véi Não Espera Segura Matou Opa, agora dá Bota aqui então É arrow cannon Ah, não tem que ser bem Ih, é bem de longe, mano Tá, vamos botar bem aqui assim, vai Bem aqui no cantinho Ah Vixe, mas esse aqui não parece ser muito bom não, né? Deve dar bastante dano, mas Né? Até acertar vai ser complicado Mas tá bom, né? Talvez parei bem Pô, esperava mais, hein, cara Como foi? Mas tá segurando por enquanto Eu devia ter botado ele um pouquinho mais pra cima, né? Mas tá bom então Parou aqui, beleza Tá, eu vou botar outra torreta Não, acho que vou segurar pra pegar a de gelo, né? Melhor Segurar aí um pouquinho então Tá parando bem agora por enquanto, né? Acho que essa parodinha aqui tá ajudando na verdade Ok, ok Vou botar agora aqui então É outra ice gun Vou botar ela mais ou menos aqui no meio Porque tá começando a vir, é... Coelhinho verde pra cá, né? Beleza Tá parando tudo Se eu não me engano Tem algum coelho que é meio que um bosta, ligado? Se eu não estou enganado, não lembro direito Não joguei muitas vezes esse jogo aqui na minha infância, né? Vamos ver aí então, cara Vou botar mais uma torreta Bota ela mais ou menos pra cá Que assim, ó Pra parar aqui esse coelho, boa Vamos ver, mano Ó, tá de boas por enquanto A única parte que eu não gostei é essa parodinha aqui, né? No meio Tá servindo pra nada, né? Podia ter como vender, né? Mas tá bom Ah, já tô no máximo aqui dentro das torredas Não posso botar mais Vou botar outro É spike trap, então Vou botar bem aqui assim Beleza Tá parando geral Boa Ok Ok Já tamo na wave 15, né? Tá acabando aí então Eu espero O problema é que cada vez que vai passar nas waves Vai vindo mais bichinho pra eu matar, tá ligado? Então tá meio que longe ainda Tá, tô com 30k Agora deixa eu ver aqui Nossa, 135k, velho Nossa, tudo isso Vou comprar acho que outro blimp, então Ok Ok Parou 16 Agora é 40, bicho Ih, agora tem voador que é invisível Ih, tem muita vida, velho Caraca É, rapaziada Não vai ser fácil Segura aí, segura aí Isso, beleza Ok Ok Já posso botar o blimp? Deixa eu ver Posso Bota aqui então Bem aqui no... Ei, acho que não dá Vou botar bem aqui no meio então Não sei se vai render muito bem Mas vamos descobrir É, ele vai bater só embaixo Infelizmente, né? Mas tá bom Vai ajudar aí um pouquinho Calma que tá vindo os invisíveis aí Voador Segura, segura Ok Mata ele aí, ok Eles dão bastante dinheiro pelo menos Vou botar outro bounce Acho que eu vou botar, hein? Vou botar um... É... Bem aqui assim, ó Pode ser Se bem que eu podia ter botado um pouquinho mais afastado, né? Senão... Vixe, é Deu merda Ah, não, mano Segura aí Ele não vai segurar Não, droga Também mais um daninho Aguenta aí, rapaziada Ó, os de baixo tá bem de boa Por enquanto Os que tá dificultando É esses rosinha aí Voador invisível, né? Segura, segura Segura, por favor Segura mais um pouquinho Não Passou mais um, véi Eles têm muita vida agora, mano Olha isso Calma, segura Mata ele, mata ele Não tá matando, véi, não Caraca, véi Bota esse gun aqui É no meio então Vai, bem aqui assim Ó, wave 18 Vamos Ok Tá parando Por enquanto tá indo O problema agora é 70 bagulho, rapaziada Aí complicou Ó, tá vindo aí um invisível Segura ele Vai, segura ele Ó, tá indo Tá indo Mata ele, boa A gente já é muito forte, mano Se congelar já era Tô com quase 50k Calma aí Outro spike trap Acho que não vale a pena não, né, cara? Vou juntar Mal tô usando eles, né? Ok Ok Beleza O que eu faço agora, mano? Acho que eu vou comprar É outro, é... Arrow cannon Eu acho que tá valendo mais a pena Por enquanto Tá ficando muito caro aqui as paradas Ok Começou a passar um ali, véi Para ele Para ele, por favor Para Não vai parar, mano Ah, não Começou a passar de novo Pera aí, véi Pera aí Segura, tá vindo um monte agora Mano Segura isso aí, véi Por favor, mata uns ali, por favor Para eu ganhar um dinheirinho a mais Beleza Matou um Segura então, ok Tá, vamos comprar então Outro arrow cannon, cara Só que eu vou botar bem aqui em cima, vai Bem aqui assim, vai Boa Agora vai render bem Wave 19 Só mais duas é wave, mano Só que agora vai ser as complicadas No início a gente sempre vai ir bem Mas depois começa... Aí, ó Tá vendo? Começa a passar alguns Mas deu pra parar ele aí, ó Beleza Outro spike Acho que não Vou juntar Vou pegar acho que outra ice gun, mano E aí vai render bem aqui no final Só mais dois bagulhos, véi Por favor, não vamos vacilar aí Bora aí, rapaziadinha Tá rendendo, tá rendendo Quantos de dinheiro que eu preciso? Deixa eu ver Eu preciso de 270k, beleza Ok Tá parando Tá parando Vamos aí Até agora nenhum passou Já passou metade aqui dos... Dos... Dos coelhinhos Boa Boa Para isso aí Para isso aí Ok Tá indo, rapaziadinha Só faltam mais 20 E depois vai ser a última onda Cara, eu acho que a última onda vai ter um boss, véi Pelo que eu tô lembrado Bora Segura Segura Vamos Por favor Tá passando alguns ali, véi Calma Segura ele Congela, por favor Congela Não congelou Mota ele Não vai matar Não vai matar, não Tá bom Passou mais algum Segura Aí não bateu naquele Nossa, tá bom Tá, rodada 20 É a última, mano Vou botar aqui então aqui Minha ice gun e vou rezar Eu tenho 50% de vida ainda, véi Vai dar sim Vamos lá Ice gun Vou botar bem aqui no finalzinho E é isso, cara Agora é só esperar Agora é sem bagulho, véi Mas talvez não tenha o chefeo não, cara Eu acho que eu tô ficando maluco mesmo Vamos descobrir aí Começou a vir muito verdinho também Ai meu Deus Segura isso aí O problema dos que fica invisível É que eles também não tomam dano, tá ligado Aí é sacanagem Começou até a travar Que tá tudo lento agora Mas tá passando Vamos aí Começou a vir os roxinhos Vamos parar eles, por favor Vem, não tá parando Não, mano Para eles Isso, parou Calma Mais um ali Não parou Não, não vamos parar Ah, não Calma 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 Tá, tomei um daninho Aí tô com 44% ainda, ok E tá sendo metade agora, ok Então dá pra ir Dá pra ganhar por pouco Deixa eu ver se tem agredorna pra alguma coisa Mano, tem só pro spike Aí não vai render Segura eles Isso, tá segurando esse daqui Que congelado, hein, cara Esse congelar é de boa de passar Aí se não congelar, ferrou Boa Boa Tá segurando Tá segurando Falta só mais 23 Que a gente ganha isso aqui Isso Delicinha Só mais 12 Vamos, tá parando agora, hein Começado a ficar fracos Isso aí, boa Deixa eu ver aqui, ó O shopping de noite Deixa eu botar aqui então Um balser, vai Vou botar ele bem aqui assim, ó Beleza Pra tacar os caras pra longe Tá indo Tá indo Só mais dois E já era Já era Boa, rapaziada Conseguiu Tranquilinho isso aqui Não tem boss não, cara Ok Ah, agora é só tipo Pra ver até onde eu chego Ok, então É, mas agora não tem mais o objetivo Não tem muito mais o que eu fazer Deixa eu botar aqui um spike Ele é bonitinho, né Olha aí Bota ele aqui então Bom, rapaziada Então eu acho que é isso Consegui zerar aqui o joguinho rapidão, né Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve pra receber os próximos vídeos Quero que você tenha algum dinheirinho Sobrando, mano Se inscreve no canal Ou manda pelo Pix E é isso Tamo junto Valeu